Olá Maravosa, hoje estou finalizando o dia aqui na Goiânia, em Goiânia, agenda cheia, já estive na Secretaria de Educação, na CEDUPS, então trabalhando o dia todo, mas desde quando eu saí de Maravosa que fiquei sabendo da notícia do ataque escolar em Santa Tereza, já tive contato com os comandantes, Tenente Abraão, Tenente Coronel Rasmussen, sobre policiamento nas escolas para dar segurança às nossas crianças, já entrei em contato com a empresa de segurança privada também para fazer os procedimentos de contratar uma segurança, estamos fazendo também já tomada de preço de detector de metal para a gente colocar nas escolas municipais, então foi um dia corrido, a gente preocupado, porque o maior tesouro que nós temos na vida está lá dentro daquelas escolas que são nossas crianças. O banco não é importante, o dinheiro que está no banco não é importante, o importante é a vida das nossas crianças, que é o futuro de Maravosa e o futuro do Brasil, e vocês podem ter certeza que o prefeito Flávio Moura vai estar trabalhando dia e noite para proteger todo o maravosense e principalmente as nossas crianças. Boa noite, estou voltando para Maravosa hoje ainda, deve chegar aí na madrugada, para amanhã cedo, está tomando todas as providências aí para o povo de Maravosa e para a população de Maravosa. Um abraço!